Oi gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Marcela Raal e esse é o Amarelas On Air, programa de entrevistas de Veja. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pela União Brasil e deputada federal Kim Kataguiri. Kim, seja muito bem-vindo, deputada. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Obrigado, é um prazer estar aqui, Marcela. Deputado, tenha uma divisão dentro do partido em relação ao apoio, se apoia o atual prefeito à reeleição ou se apoia a sua pré-candidatura. Como é que está isso? A União Brasil vai apoiar o senhor ou não? Vai apoiar, a maior parte do partido me apoia, tanto nosso futuro presidente Antônio de Rueda, nosso secretário-geral ACM Neto, também os membros, meus colegas deputados federais por São Paulo, mesmo os outros deputados ao redor do Brasil também me apoiam. Eu tive num evento aí no final do ano passado em que eu trouxe todas essas lideranças. Também o nosso líder na Câmara dos Deputados, o deputado Almar Nascimentos, nosso líder no Senado Federal, o senador Efraim Filho. Então, é uma ala minoritária que deseja ir com o prefeito e que não deve prosperar. Essa ala é encabeçada pelo presidente da Câmara dos vereadores aqui de São Paulo, Milton Leite, que inclusive já se colocou à disposição como vice, para tentar negociar isso, como vice do prefeito, doutor prefeito. Como que isso pode atrapalhar a sua pré-candidatura? Eu não acredito que a vice vá para a União Brasil em nenhuma hipótese com nenhum nome. Para mim está muito certo de que a vice deve ser indicada pelo PL, que é o maior partido que faz parte da coligação do prefeito. O prefeito precisa se decidir aí o que ele quer da vida, porque ele não sabe. Ainda tem 80 vices aí que se colocam de diferentes partidos, inclusive dentro do próprio PL, tem vários que se colocam. Agora, não acho que isso vai mudar em nada na União Brasil. Agora, ele é uma liderança importante que inclusive tem votos. Isso pode atrapalhar? Acho que... Apoio a minha pré-candidatura será bem-vindo, após a convenção, quando o partido estiver batido o martelo em relação ao meu nome. Mas agora é legítimo que ele leve o nome do prefeito também, que é do qual ele faz parte da base na Câmara dos Vereadores. Qual que é o principal problema que o senhor vê hoje na gestão do atual prefeito? Acho que segurança pública, né? Hoje, antes você tinha medo de andar com o celular na mão na cidade de São Paulo. Agora você tem medo de andar com o celular dentro do seu próprio carro, né? E isso tem rodado todos os bairros, todos os distritos da cidade de São Paulo e é uma preocupação que vai do mais pobre até a elite. Não existe hoje bairro seguro na cidade de São Paulo. É a preocupação número um de todos. Bom, eu só nos últimos três, quatro anos fui assaltado seis vezes, né? Então, eu sei, sinto na pele essa insegurança aqui na nossa cidade, que é assustadora. Falta inteligência, falta você colocar uma tecnologia que inclusive já é implementada no estado de São Paulo, na cidade de São José dos Campos, que eu tive o prazer de conhecer recentemente com o secretário Bruno, que é um sistema de reconhecimento facial e inteligência artificial nas câmeras. Ou seja, hoje a gente já tem a capacidade de, na cidade de São Paulo, fazer com que praticamente 100% dos roubos você identifique, você consiga pegar o sujeito que praticou aquele roubo. Agora, a certeza de impunidade que vigora hoje na cidade é um campo frutífero, né? Para esse tipo de crime acontecer. Então, a cidade de São Paulo hoje está tomada pelo crime organizado pelo PCC, principalmente, acho que o maior símbolo do PCC na cidade é a Cracolândia, o tráfico de crack, comendo solto na cidade, sem que a gente tenha uma integração das forças de segurança pública, que deve ser comandada pelo prefeito. Essa integração de, primeiro, transformar a nossa GCM em polícia municipal, integrar com a polícia civil, com a polícia federal, com a polícia militar e com o Ministério Público, para fazer o combate ao crime organizado. E eu tenho me espelhado muito no modelo italiano, que foi desenhado para se combater as máfias, com quem tenho conversado muito com o Andréa Matarazzo, que, para mim, umas referências também têm me contribuído na construção. E eu tenho escutado as suas ideias para o meu plano de governo e acho que nessa questão do crime organizado, ele entende muito sobre o que foi feito na Itália e que a gente pode trazer também para combater o crime organizado na cidade de São Paulo. E o combate ao crime desorganizado, né? Ou seja, você transformar em polícia municipal, você retomar a Romu, que é a rota municipal, que foi extinta, inclusive, no governo da Marta, que deve ser vice do Boulos. E eu planejo, enquanto prefeito de São Paulo, retomar, recriar a rota, a Romu, para a gente ter essas rondas ostensivas de volta. Tenho conversado também com a prefeita, na verdade, a governadora de Tóquio, que é, para mim, uma das províncias, uma das cidades, regiões metropolitanas mais seguras do mundo inteiro e que também tem o trabalho de tecnologia e de policiamento comunitário e colocou à disposição para fazer esse treinamento aqui para a nossa guarda metropolitana. Então, acho que esse é um dos principais problemas que aflige hoje a cidade. O outro problema é a miséria, né? Hoje a gente teve um aumento de 10% na miséria, 700 mil miseráveis. O cadastro único, uma coisa básica, elementar da prefeitura, é você cadastrar as famílias em situações de vulnerabilidade. E o cadastro único não é atualizado desde 2015. Ou seja, hoje tem família que não deveria receber e está recebendo benefício do governo federal, do governo estadual e famílias que precisam receber e não estão recebendo do governo federal e do governo estadual. Mas eu ainda iria além. A gente precisa ter uma integração dos programas sociais da prefeitura que hoje não se conversam. É uma completa desorganização. Tem sobreposição de beneficiários. Não tem focalização. Ou seja, não tem as melhores práticas e as políticas públicas baseadas em evidência para a gente, de fato, erradicar a miséria na cidade de São Paulo, que é absolutamente inaceitável a cidade mais rica da América Latina. Não precisa ter ninguém passando fome. Tem recurso para atender a todos. Mesmo que a gente não utilizasse recurso municipal, só a atualização do Cadastro Único já solucionaria. Mas eu ainda defendo que as famílias que topem ter uma série de condicionantes, como se tem o programa Puente no Chile, que as famílias aceitam ser acompanhadas por um agente comunitário de saúde para evitar as doenças que a gente pode cuidar já na atenção primária, para que elas nunca precisem chegar no hospital para fazer uma cirurgia, para que o problema já esteja tratado na ponta. Dois dos principais problemas de saúde da cidade de São Paulo, colesterol e diabetes, que nunca precisariam chegar em uma média e alta complexidade se tivesse um tratamento de base, se a gente tivesse um programa de saúde de família efetivo. Para que aquela família também, o aluno não só esteja matriculado, que já é exigência de programas federais na escola, mas que ele tenha assiduidade e que ele tire nota também. Não adianta você só matricular, você só está um menino no papel, mas na realidade ele não está indo para a escola ou se está indo para a escola não tem um desempenho satisfatório. E nisso a educação na cidade também tem deixado muito a desejar. A própria cidade de São Paulo estabeleceu uma meta no IDESP e no IDEB para os seus alunos e 83% dos alunos não bateram a meta. Ou seja, a própria cidade não cumpriu uma meta que já era pouco ambiciosa, que traçou para si mesma na educação. Então, eu acho que esses dois problemas centrais da segurança pública e da miséria, a gente integrando políticas públicas, trazendo o que há de melhor no mundo, e eu viajei muito no ano passado tendo reuniões sobre segurança, sobre cidades inteligentes, sobre infraestrutura, sobre combate a enchentes e alagamentos, para trazer sobremercado profissionalizante. Em Singapur, eu estive também na conferência dos países do Sudeste Asiático, que tem sido referência na profissionalização e na exportação de serviços. Em Israel, também eu estive em Tel Aviv, aliás, três semanas antes do infeliz ataque terrorista do Hamas, conversando, na prefeitura de Tel Aviv, conversando sobre políticas municipais para a segurança pública. Em Lisboa, conversando com os representantes do Iniciativa Liberal e com o presidente do Iniciativa Liberal, que é um partido que tem ganhado força agora, inclusive vão ter novas eleições agora em Portugal, sobre as referências de urbanismo e habitação e preservação de patrimônio histórico sem a degradação do centro urbano, em que Lisboa e Porto são duas referências em Portugal muito importantes. Nos Estados Unidos, também para falar sobre cidades inteligentes, estive no Vale do Silício no início do ano passado, também me reunindo com as grandes empresas que têm interesse em implementar essa tecnologia na cidade de São Paulo. Então, a ideia é ter o melhor plano de governo possível, trazendo as melhores práticas não só do mundo, mas também mesmo do Brasil, de outras cidades que estão mais avançadas do que a cidade de São Paulo, apesar da nossa cidade ser a mais rica da América Latina. Agora, falando em MBL, que acompanha o presidente que foi reeleito de El Salvador, o Naíbe Bukele, as ações que ele tem feito nesse campo da segurança pública, que você está citando aí, que vai ser uma das suas bandeiras na pré-campanha, na campanha. e ele tem um perfil que é bastante duro em relação à segurança pública, mas que também, por outro lado, diz que ativistas dizem que ele não respeita alguns direitos humanos. Como que o senhor vê a gestão dele? Eu acho que a questão da segurança pública em El Salvador, a gestão dele foi um grande sucesso. Ele conseguiu reduzir mais de 100 homicídios, salvo engano, por 100 mil habitantes para dois ou menos de dois homicídios. Então, acho que o primeiro direito humano fundamental é a vida, um direito humano de primeira geração garantido na nossa Constituição e também na Constituição salvadorenha. E esse direito, ele tem garantido esse direito fundamental que você não tinha o direito de ter o mínimo de andar na rua com a segurança de que você vai voltar vivo para casa, sendo qualquer cidadão comum em El Salvador, em São Salvador, especialmente, em que as principais duas, as principais facções criminosas estavam concentradas e que o presidente Bukele conseguiu erradicar. Dois dos meus projetos, aliás, dialogam com a política de segurança pública de El Salvador. Um, eu consegui aprovar no plenário da Câmara dos Deputados no ano passado que foi o aumento de pena para furto, roubo e receptação. Hoje, uma pessoa que furtasse praticamente muito dificilmente acabaria na cadeia, salvo muita reincidência por causa da pena inferior a quatro anos que acaba sendo convertida a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. E a ideia é justamente para que a gente aplique a pena privativa de liberdade, porque, ao contrário do que se diz, o Brasil não prende muito, o Brasil prende pouco. Para você ter uma ideia, o índice de resolução de homicídios no estado de São Paulo é de 8%, ou seja, 92% dos casos. Você sequer tem a resolução, você sequer tem o indiciamento do autor daquele crime, que é o crime mais grave de todos, para furto e roubo, e os índices são ainda piores. E claro que isso envolve uma questão mais complexa, que é discutir o ciclo completo de polícia, que é o próprio agente de polícia poder tocar a investigação de cabo a rabo sem precisar passar pela estrutura cartorial que a gente tem hoje. Infelizmente, a gente submete, torna as nossas polícias, especialmente a Polícia Federal e a Polícia Civil, reféns desse modo. E a Polícia Militar também, que sofre. Muitas vezes você tem uma ocorrência e o policial não pode imediatamente coletar um testemunho, pegar a imagem de câmera, por causa do nosso sistema engessado. Mas esse projeto dialoga com a política de El Salvador, inclusive no endurecimento à receptação, porque a receptação é onde está o incentivo econômico para o furto e para o assalto e para o roubo. Se você não tem quem compra, se você não tem quem comercialize aquele objeto roubado, você não tem incentivo para roubar. Então você precisa punir na ponta a receptação por uma demanda de muitos policiais militares da própria Guarda Civil Metropolitana que a gente endurecesse esse combate. Aliás, dois dos pré-candidatos que nós temos escolheram não votar no projeto. Não quiseram nem votar a favor, não quiseram votar contra, se abstiveram, que foi a deputada Tabata e o deputado Guilherme Boulos. E um outro projeto que eu pretendo aprovar nesse ano, no primeiro semestre, no plenário da Câmara dos Deputados, que também dialoga com essa política de segurança pública, é de que o sujeito que é pego em flagrante a partir da segunda vez perde o direito de responder em liberdade. Ele responde dentro da cadeia justamente para a gente acabar com essa farra que a gente viu e essa tragédia que a gente viu no ano passado de gente com 11, 12 passagens pela polícia só é preso quando depois acaba matando um policial mesmo já sendo um criminoso reconhecido. Agora, a União Brasil participa do governo federal, né? O senhor vai ter aí como adversário Guilherme Boulos que é apoiado, vai ter o pré-candidato que deve ser a ex-prefeita Marta Suplicy e apoiado pelo presidente Lula. Como que fica essa negociação ou digamos assim até uma campanha em que o partido faz parte do governo federal que é o seu principal adversário? Bom, até aí o MDB é um dos partidos mais governistas na Câmara dos Deputados e é o partido do prefeito, né? Que tenta se colocar como um dos adversários ali de Guilherme Boulos. Acho que a política nacional não tem nesse sentido sobre ter deputados ministros ou não no governo Lula não interfere na eleição municipal. Eu, todos sabem, sou um parlamentar independente que mesmo no antigo DEM independentemente da orientação partidária sempre tive a liberdade e acordado com os dirigentes partidários de votar e de me posicionar como eu bem entendesse ainda que o governo tivesse ainda que o partido estivesse no governo sempre tive liberdade de ser oposição e hoje diferente da da legislatura passada eu tô acompanhado aí de pelo menos mais 15 parlamentares que dentro do União Brasil fazem oposição ao governo federal então isso não é embaraço nenhum a minha pré-candidatura É, agora mudando um pouco de assunto falando já que a gente tá tocando aí nesse ponto de política nacional senador Sérgio Moro né, que é do partido do senhor o senhor acha que ele vai não o que o senhor deseja o que o senhor acha que vai acontecer você acha que a chapa dele deve ser caçada olha, infelizmente olha, infelizmente pelo que eu vejo a sanha persecutória por parte de setores do poder judiciário e mesmo do governo federal eu acredito que da mesma maneira que caçaram ilegalmente o mandato do deputado Deltan Dallagnol sem absolutamente nenhuma e nisso eu posso falar com propriedade porque tanto em relação a são estudiosos tanto do direito eleitoral como do direito administrativo sancionador sem nenhum fundamento com base numa sindicância que poderia eventualmente se transformar no processo administrativo disciplinar ou seja os desembargadores praticamente se autodenominaram videntes ali no processo do Deltan Dallagnol houve essa caçação ilegal e da mesma maneira infelizmente pelo que eu vejo as coisas estão caminhando espero que não aconteça mas estão caminhando para uma caçação ilegal também do senador Sérgio Moro com base em absolutamente nada de que ele teria feito uma pré-campanha para presidente e depois saiu para senador ora todos nós fazemos todos nós a classe política fazemos pré-campanha às vezes saímos para cargos diferentes daqueles que nós fizemos a pré-campanha e não há nada de legal não há nada de irregular nisso não há nenhuma vedação no código eleitoral para que isso seja feito aliás eu mesmo já tomei em 2018 assim 80 mil reais em multa o que para mim é ridículo só por confundir pré-candidato com candidato cada vez que eu confundo eu pago 5 mil reais para o Tribunal Superior Eleitoral então na minha avaliação assim no caso do senador Sérgio Moro só por ter feito pré-campanha presidência da república não significa que depois ele não possa disputar o cargo de senador então mas infelizmente eu sinto até porque um dos julgadores deve ser nomeado agora pelo presidente Lula um dos julgadores do caso do senador Sérgio Moro deve ser indicado agora no Paraná pelo presidente Lula e o que também reforça mais um voto contrário à sua candidatura espero que não aconteça mas infelizmente depois do que aconteceu com o Dallagnol não duvido mais de nada e o senhor chegou a falar com o senador sobre isso ele tem imaginado que isso de fato possa acontecer ele tem uma defesa sólida apresentando todos os argumentos claro de maneira muito mais profunda do que eu coloquei aqui em relação a diferenciação de campanha e de pré-campanha tem trabalhado e tem batalhado para manter o seu mandato agora ele deve com certeza conhece seu próprio processo melhor do que eu mas eu repito para você essa sanha persecutória que eu vejo de perseguir todos aqueles que fizeram parte da Operação Lava Jato que apoiaram a Operação Lava Jato que foram contra ou que são contra o governo Lula parece não ter fim e o novo partido do MBL deve sair do papel é o Missão né Missão é um projeto que o Movimento Brasil Livre tem para 2026 esse projeto foi iniciado no final do ano passado no Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre e inclusive recentemente nós tivemos um episódio infeliz que foi uma tentativa de homicídio contra dois coletadores de assinatura na Avenida Paulista que foram presos em flagrante pela polícia militar de São Paulo né quatro na verdade quatro pessoas foram pedir para assinar uma ficha do partido na Avenida Paulista e aí quando o sujeito foi pegar a ficha os quatro começaram a bater nele com agredir ele com faca com soco inglês e por sorte um conseguiu sair correndo chamar a polícia dois foram pegos em flagrante outros dois conseguiram fugir infelizmente que mostra também um aumento de animosidade contra lideranças da MBL recentemente também a casa de uma das nossas coordenadoras nacionais que é Amanda Vitorazo foi vandalizada depois mais recentemente ainda invadiram a casa dela invadiram o quarto dela amordaçaram a mãe dela um outro caso que também está com a Polícia Civil do Estado de São Paulo então apesar dos pesares a gente continua nosso trabalho em todas as frentes seja com esse projeto para 2026 seja com outras frentes do Movimento Brasil Livre que agora nós temos a revista Valete que a gente começou a colocar nas bancas agora nós fundamos no ano passado tem mais de 3 mil assinantes e agora a gente está começando a colocar nas bancas Escola Superior de Líderes para formar pré-candidatos do movimento ao redor do Brasil estarem aos nossos lados nas trincheiras tanto para as eleições de 2024 como para as eleições de 2026 então apesar de todos esses pesares a gente continua com o nosso trabalho Agora como que o senhor vê a atuação da direita aqui na cidade de São Paulo especificamente que tem o eleitorado que é mais de centro às vezes até mais de esquerda tanto é que a gente vê nas pesquisas o deputado Guilherme Boulos à frente nas pesquisas de intenção de voto como que o senhor acha que a sua candidatura vai entrar nesse meio sendo que é uma bandeira da direita certo? Me corrija se eu estiver errada e como se diferenciar essa sua bandeira a do partido a da sua candidatura com uma candidatura que vai ser apoiada pelo presidente Bolsonaro que é do prefeito Acho que o primeiro ponto que preciso colocar é que a única pré-candidatura de direita é minha o prefeito é um sujeito que ele próprio diz que é uma pessoa de centro tem espetistas e atualmente pessoas filiadas a partidas de esquerda no seu secretariado inclusive que defendem distribuição de seringas de cachimbo na região da Cracolândia para o tal da política de contenção de danos da qual eu discordo diametralmente assinou a diretriz para que nas escolas municipais fosse ensinada a tal da desconstrução da heteronormatividade da ideologia de gênero num decreto numa ordem assinada pelo próprio prefeito que é absolutamente incompatível com qualquer valor com qualquer defesa de direita a cidade de São Paulo é uma cidade que historicamente elege pessoas de centro de centro-esquerda de centro-direita não é uma cidade com perfil ideológico sólido calcificado definido pelo contrário acho que a maior parte dos eleitores está preocupado com os seus problemas do dia a dia não é o eleitorado ideologizado mas que no fim das contas vai buscar políticas públicas de direita porque são elas que mais atendem hoje aos anseios do eleitorado como eu coloquei para você a principal preocupação hoje da cidade é segurança pública quem tem um discurso duro em relação ao enfrentamento do crime organizado e do crime desorganizado é a minha pré-candidatura a gestão do prefeito está sendo esse fracasso que a gente está vendo agora Guilherme Boulos defende uma política de desencarceramento que é diametralmente o oposto daquilo que a população paulistana precisa e defende hoje não só para essas eleições mas na sua vida de maneira geral a gente vê no próprio apoio popular dos projetos que a gente apresenta e aprova no Congresso Nacional é sempre no sentido de ser mais rigoroso no combate ao crime do que a linha que tem sido defendida pelo PT pelo PSOL pelo PSB de até não prender aqueles que cometem crimes contra o patrimônio então furto roubo receptação as vezes defendem até que as penas não sejam de cadeia de prisão que na minha avaliação é um absurdo essa pessoa precisa ser presa aliás eu iria além a legislação hoje dá o respaldo para caso algum cidadão esteja sendo ameaçado com arma na sua cara na minha avaliação a polícia municipal a polícia militar tem que matar esse sujeito porque ele está ameaçando diretamente com uma injusta agressão um terceiro e o nosso código penal o nosso código de penal hoje permite a legítima defesa de terceiro agora aquele profissional da segurança pública precisa ter o respaldo de que depois de exercer a sua função e matar um criminoso que está ameaçando a vida de um cidadão honesto que ele vai ter a sua defesa em juízo sendo feita e na minha avaliação precisa ser feita pela procuradoria do município porque ele está exercendo a sua função aquilo é uma coisa que é inerente ao exercício do seu cargo e se ele não tem um respaldo legal jurídico para agir muitas vezes é ele que tem medo de balear o criminoso quando o criminoso tem pudor nenhum de assassinar qualquer agente de segurança pública agora o apoio do ex-presidente Bolsonaro ele dá esse tom da direita que ainda mais na proporção que é uma proporção nacional ou não eu convido muito já foi tentado fazer isso em 2020 com o Celso Russomano que era um sujeito que colocou o Bolsonaro na campanha colocou na televisão inventou até uma fanfic lá dizendo que Bolsonaro pegou na minha mão e falou cuide de São Paulo ele não colou ele não teve o voto da direita porque as pessoas sabem o histórico de cada um sabem qual que é a defesa que cada um faz ideologicamente o prefeito Ricardo Nunes foi da base de Fernando Haddad na Câmara dos Vereadores então o sujeito de direita é esse ele não tem o histórico ele não tem a trajetória ele tem o discurso que agora ele tenta sinalizar para a direita para tentar ter esse eleitorado sem defender os posicionamentos que nós legitimamente defendemos então na minha avaliação é um oportunismo político na tentativa de sequestrar um eleitorado que não faz parte daquilo que ele defendeu a vida inteira e como que o senhor pretende então entrar nesse eleitorado que talvez não seja tão à direita ou que prefere um candidato como Guilherme Boulos por exemplo não quem prefere um candidato como Guilherme Boulos nunca vai votar em mim eu preciso do voto do grande eleitorado que não está não definiu o voto em Guilherme Boulos que na realidade eu não acabei de falar que o foco para quem está aqui e vivem na cidade talvez seja a preocupação com a segurança que isso você vai entrar quem tem uma grande preocupação com a segurança hoje não está votando no Guilherme Boulos quem tem uma grande preocupação com a segurança hoje ou ainda não definiu o seu voto ou está votando alguém no campo do centro para a direita mesmo porque a experiência que a gente tem no PSOL na gestão principalmente da segurança pública é péssima a única cidade que o PSOL administra hoje é Belém do Pará cidade que eu conheço muito bem minha mãe é paraense de Santa Isabel frequentei o Vero Peso Belém a Nenindea o Castanhal a minha infância inteira e é uma cidade absolutamente abandonada aliás das 100 maiores cidades do Brasil é a com a pior avaliação é a cidade de Belém do Pará se você não tem um mínimo que é contrato de lixo que está atrasado paralisação de UPA então essa gestão a gente já conhece muito bem não tenho a menor dúvida de que parte das pessoas que hoje declaram voto no Guilherme Boulos ele tem é bom a gente lembrar ele não está em primeiro nas pesquisas porque hoje está como aquele com as melhores propostas com a melhor campanha com o melhor plano de governo ele está em primeiro nas pesquisas porque ele tem o recall de ter ido para o segundo turno na última eleição e nenhum dos seus três concorrentes eu, a Tabata ou o Ricardo Nunes disputamos eleição majoritária antes nas nossas vidas ele é o primeiro ele disputou para o presidente da república depois disputou para a prefeitura então é o nome mais conhecido de todos e que tem esse recall da última eleição agora nessa eleição ele vai enfrentar um cenário distinto que é o de ser o primeiro e de portanto ser atacado como primeiro lugar e ter as suas contradições expostas como primeiro lugar não tem a menor dúvida de que a imagem dele invadindo o Ministério da Fazenda de maneira absolutamente antidemocrática e vandalizando tudo por causa de uma medida que estava sendo aprovada dentro do Congresso Nacional vai voltar a circular em redes sociais porque a entrevista dele falando o que são algumas vidraças quebradas perto do que a Fiesp faz com a gente também vai voltar a circular no debate público então é um cenário distinto que a gente vive agora mas mais uma vez reforço o sujeito que está muito convicto em votar no Guilherme Boulos esse não vai votar em mim jamais agora o grande eleitorado não tem nenhuma convicção em votar no Boulos agora mas é talvez seja até isso que o senhor falou as pessoas talvez parem o nome dele porque é um nome que de fato é um nome mais conhecido é nesse aspecto quem fala por recall sem dúvida nenhuma pode mudar a sua votação e eu pretendo convencer esse eleitorado com as minhas propostas mostrando que sou aquele que tem um plano de governo com a melhor construção aliás a maior parte dos planos de governo quando você para para analisar as eleições municipais na cidade de São Paulo são cartas para o Papai Noel o sujeito protocola lá o que você vai fazer para a saúde vou construir mais hospital o que você vai fazer para a educação vou construir mais escola o que você vai fazer para a segurança pública vou construir mais base comunitária então assim em termos de estrutura de propostas de política pública a minha estratégia é mostrar que eu sei o que foi feito onde foi feito e como pode ser implementado na cidade de São Paulo qual que é a principal diferença da direita que o senhor os seus valores que o senhor quer colocar e propor para São Paulo com a direita por exemplo defendida pelo bolsonarismo bom a grande diferença na minha avaliação é que eu sempre mantive a minha coerência não tive nenhum compromisso com o erro independentemente de aspecto ideológico então estava de errado no governo Bolsonaro eu critiquei não submeto os meus valores a nenhuma figura política então achei errado nomear um petista para a Procuradoria-Geral da República o amigo íntimo de José de Seu que destruiu a Lava Jato e que agora permite que haja perseguição política contra por exemplo o líder da oposição na Câmara dos Deputados com a busca e apreensão na casa dele porque um sujeito chamou ele de meu líder numa conversa de WhatsApp critiquei apontei não tive nenhum receio de sofrer críticas dentro da própria direita por causa disso critiquei as duas nomeações do Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal uma delas foi a que inclusive garantiu os direitos políticos do Lula para disputar as eleições Lula poderia estar inelegível até hoje não fosse esse voto de Minerva dessa indicação para o Supremo Tribunal Federal critiquei então eu não tenho nenhum compromisso com o erro com a incoerência se eu erro me desculpe e volto atrás se outros erram dentro do meu espectro ideológico eu critico e aponto o erro eu não tenho essa de ah só porque é de direita pode ser corrupto pode ser incoerente pode pagar pedágio para a ideologia de esquerda não eu mantenho a minha coerência eu mantenho a minha linha eu mantenho a minha firmeza e isso que me diferencia mas o senhor se vê como direita radical não eu de direita de direita radical para mim é quem defende qualquer extremismo atos violentos revolução contra os seus adversários políticos não é o meu caso eu quero derrotar os meus adversários não é na porrada não é na bala é no debate no campo das ideias que é o que eu faço sim e como que o senhor tenta vai né claro o senhor já falou aí que vai bater bastante no ponto da segurança pública pública né de assistência também as pessoas que que dos programas sociais a gente tentar reintegrar e fazer com que isso funcione de uma forma mais efetiva mais eficiente aqui na cidade de São Paulo né como que o senhor vê a gestão de Ricardo Lunes o senhor já falou um pouco né mas no aspecto da segurança pública é um completo caos né a gente não está batendo o recorde de roubo e de furto à toa ele joga responsabilidade no governo do estado fala a segurança pública é com o governo do estado ora outros municípios do estado de São Paulo tem demonstrado indicadores de segurança pública melhores sobre o mesmo governador sobre a mesma polícia civil sobre a mesma polícia militar então há um problema na gestão municipal como eu coloquei a gente tem recurso hoje pra fazer um sistema como eu coloquei em São José dos Campos você tem um centro de segurança e inteligência a gente pode integrar a polícia militar com a defesa civil inclusive com a saúde também você tem essas câmeras eu vi um caso curioso lá em São José que como o sistema deles é integrado com a Secretaria de Segurança Pública e com o Ministério da Justiça lá eles identificam e prendem criminosos não só aqueles que cometeram crimes na cidade mas gente que é perseguida pela Interpol gente que está sendo procurada pelo estado gente que cometeu crimes de outras cidades e fugiu pra lá porque esse sistema permite reconhecer todos os criminosos que estão com o nome do Banco Nacional de Mandado de Prisão e fazer aquela abordagem e mandar prender aquele sujeito imediatamente então esse é um sistema que pode muito bem funcionar na cidade de São Paulo jogar nas contas do governo do estado é uma covardia a prefeitura tem responsabilidade direta sobre segurança pública também inclusive hoje legal reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal hoje a Guarda Civil Metropolitana as guardas municipais pelo Brasil possuem o status de força de segurança pública que não possuíam no passado então portanto é dever sim do prefeito cuidar da segurança pública do município o nosso orçamento hoje é ridículo é 1% vamos lembrar a gente tem 35 bilhões de reais em caixa na cidade de São Paulo com gente passando fome com gente sem casa com esse caos que a gente está vivendo na segurança pública podendo fazer investimentos pesados na segurança tanto em ronda extensiva como inteligência em reconhecimento facial inteligência artificial e reduzir como São José reduziu 70% o número de roubos e 40% o número de homicídios então é uma gestão que deixa muito a desejar pelo próprio orçamento que se a gente compara com outros municípios no estado de São Paulo o orçamento é o triplo é o quádruplo da receita corrente líquida do município e aqui é 1% o prefeito acha razoável a gente gastar aproximadamente a mesma coisa para manter a câmara com 55 vereadores do que para garantir a segurança de 12 milhões de paulistanos então é um problema estrutural que a gente enfrenta por falta de firmeza inclusive a literatura científica sobre o efeito comandante sobre como a postura e o discurso do prefeito do governador e do presidente da república em relação à segurança pública automaticamente pode parecer besteira mas tem respaldo científico aumenta o moral das forças de segurança e diminui o incentivo para a criminalidade agora o senhor está em quarto nas pesquisas de intenção de voto como que o senhor imagina que vai ter que fazer para crescer nas pesquisas e chegar ali no meio do ano de uma forma mais com números mais robustos estou dizendo em termos de pesquisas primeiro ponto importante ressaltar das pesquisas é que 65% do eleitorado paulistano não me conhece nunca ouviu falar de quem cataguia então nós já temos aí uma margem a maior margem dentre os quatro candidatos pré-candidatos para crescimento da eleição é a minha eu tenho menos exposição na imprensa do que os três primeiros colocados seja pelo sujeito que está no cargo seja por uma maior abertura em veículos de comunicação que outros pré-candidatos tenham e para além disso nós vamos ter debates na televisão em que a gente vai ter um confronto direto de ideias e vai ter a possibilidade de demonstrar superioridade do nosso plano de governo em relação a falta não é nem ao plano de governo dos outros mas a falta de plano e a falta de propostas e a falta de preparo dos outros pré-candidatos que a gente vai conseguir apontar nos debates e também no tempo de televisão nunca disputei uma eleição majoritária nunca tive esse nível de exposição então a partir desta eleição todo eleitorado passa a conhecer minhas propostas a minha trajetória você até esqueci de pontuar mas você acho que salvo engano usou a seguinte expressão como você pretende se inserir nesse eleitorado de direita eu não preciso me inserir no eleitorado de direita porque eu mesmo sou um eleitor de direita e eu mesmo sou um parlamentar que tem uma trajetória política mesmo antes de exercer mandato de combate ao petismo de combate às esquerdas eu fui a pé de São Paulo até Brasília para protocolar a denúncia contra a presidente Dilma Rousseff acampei um mês em frente ao Congresso Nacional para pressionar a Câmara dos Deputados a acolher a denúncia participei e organizei e ajudei a convocar as maiores manifestações da história do país para derrubar o governo um dos governos mais corruptos que a gente já teve foi o governo petista de Dilma Rousseff com a pior crise com a pior recessão que esse país já enfrentou então há ampla margem para crescimento e eu lembro que a cidade de São Paulo tem um histórico aliás que até precede a redemocratização da mudança de voto do eleitor 72 horas antes da eleição a literatura científica mostrando que o eleitor da cidade de São Paulo é um eleitor peculiar que muda o seu voto no final de semana da eleição mesmo com pesquisas indicando o contrário não à toa me vem dois casos à cabeça agora um do próprio Celso Russomano que era sujeito que sempre começa em primeiro e nunca terminava nem em segundo e outro o caso de João Doria que começou com 1% em último nas pesquisas e foi o primeiro sujeito a ganhar no primeiro turno nas eleições da cidade agora caso a União Brasil de fato banque a sua candidatura até o final tem apoio de outros partidos porque é essencial ter apoio de outros partidos vocês já dialogam com outros partidos? olha eu acho que primeiro se eu saísse apenas com a União Brasil já teriam o terceiro maior tempo de televisão a terceira maior pré-campanha dentre todos os outros pré-candidatos pelo próprio tamanho que o partido tem hoje de 59 deputados então por exemplo se o PSB coligasse com o PDT e coligasse com o PSDB ainda assim ele não teria a estrutura e o tempo de televisão que a União Brasil sozinho tem então o primeiro ponto a ser ressaltado é o partido tem musculatura para lançar uma candidatura própria com chapa pura se quiser mas sem dúvida nenhuma em havendo a nossa convenção já converso com outros partidos políticos mesmo o Cidadania que agora está na Federação o Podemos são dois partidos que eu dialogo para tentar fazer uma composição e que eu vejo a abertura para conversar e para compor mas ressalto que ainda que a gente não consiga fazer nenhuma coligação o próprio partido tem estrutura para lançar a candidatura própria então deve lançar mesmo de fato sim senhora porque tem a gente já conversa aqui já conversou lá no início da entrevista essa resistência por alguma parte ali do partido pelo Milton Leite e por outras pessoas que também estão interessadas em apoiar a candidatura do atual prefeito o ponto principal é que é do interesse do partido que eu seja candidato no futuro porque falo candidato no futuro porque hoje sou pré-candidato atenção Ministério Público Eleitoral não me vá processar por essa com o nome próprio primeiro o partido ganha projeção e passa a fazer parte do debate nacional que ocorre na cidade de São Paulo sem participar da eleição da cidade de São Paulo você não tem rosto você não tem partido você não tem bandeira segundo ponto ajuda a eleger a chapa de vereadores a fortalecer o partido na câmara dos vereadores que passa a ter votos de legenda ou que não tem votos de legenda sem candidatura majoritária e a gente deixa de ser essa massa amorfa meio sem rosto sem posicionamento que hoje é retratada pela imprensa brasileira a gente passa a ter um posicionamento a gente passa a ter um projeto majoritário a gente quer ter um partido um projeto de partido político sério que tenha rosto que tenha bandeira que tenha militância a gente precisa de uma candidatura majoritária teve aquele episódio do ex-deputado Arthur Duval que foi caçado pelaquela fala machista dizendo que mulheres ucraninas são fáceis porque são pobres ele que teve lá no início da guerra como que o senhor viu isso? Bom, acho que foi uma fala execrável ele foi punido por essa fala na minha avaliação ele deveria ter sido afastado temporariamente do mandato mas não caçado na minha avaliação ele não foi caçado pelo áudio em si mas pelo incômodo do que ele causava na Assembleia principalmente barrando aumento de salário ele conseguiu na época da pandemia cortar uma coisa que eu não consegui fazer no Congresso Nacional mas ele conseguiu fazer na Assembleia Legislativa cortar o salário dos deputados durante o período da pandemia barrar o chamado auxílio peru ou seja quando você tinha um entre aspas superávit na Assembleia o dinheiro sobrando que a Assembleia não gastou e chegava a época do Natal distribuíam aquilo como bônus para todos os funcionários da Assembleia ou seja todos os milhares de funcionários de lá odiavam ele porque ele conseguiu barrar isso na justiça e logo no começo do mandato também foi muito conhecido a luta dele contra o aumento do salário dos fiscais do Estado de São Paulo que inclusive faziam doações para muitas campanhas de deputados estaduais estou dizendo tudo isso para colocar que em sendo o áudio absolutamente execrável e ele devendo sim ser punido pelo áudio primeiro acredito que a punição tenha sido desproporcional pelos padrões da própria casa em que o sujeito assediou uma deputada no plenário e foi afastado temporariamente e não foi cassado o deputado Arthur Duval e ex-deputado Arthur Duval não assediou ninguém e acabou cassado e sem os seus direitos políticos durante oito anos e o segundo ponto de que infelizmente no Brasil ainda que você tenha vícios muitas vezes você acaba sendo perseguido pelas suas virtudes qual o melhor prefeito que a cidade já teve o melhor prefeito que a cidade já teve boa pergunta eu acho difícil fazer essa avaliação porque a gente teve um histórico muito triste de prefeitos exercendo o cargo na cidade de São Paulo eu sinceramente não consigo te dar um nome de melhor assim não consigo nem citar um menos pior porque a gente teve uma série de administrações que mantiveram os mesmos vícios seja mantendo os mesmos oligopólios econômicos tomando conta dos serviços públicos da cidade principalmente na área de transporte público que são as mesmas três, quatro famílias que comandam o nosso transporte há décadas e que a gente tem esse lixo de ônibus mal cuidado que não tem o básico de ar-condicionado de wi-fi de carregador de celular que é uma coisa que outras grandes cidades do Brasil já possuem que a gente não consegue ter na cidade de São Paulo ou mesmo a revisão de rotas para você chegar num centro de referência de assistência social por exemplo de parelheiros não tem um ônibus direto para o CRAS ou mesmo de cidade de Iradentes também não tem um direto para o CRAS ou seja uma questão estrutural e básica de revisão de rota não é vista a própria questão da Cracolândia que é um problema crônico que a cidade tem e não tem você não teve ninguém até hoje que de fato tem implementado de maneira bem sucedida uma política que eu defendo de internação compulsória e agora acho que a gente tem até uma pesquisa promissora que pode auxiliar no tratamento de dependentes químicos que é a vacina contra o CRAC que está sendo desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais que já mandei estive lá presencialmente conhecendo o projeto enviei 5 milhões de reais em emendas parlamentares em suma infelizmente não consigo te dar um nome de melhor porque as últimas gestões foram desastrosas tarifas zero o senhor vai manter ampliar que agora está sendo não eu acho que é dar mais dinheiro para as mesmas empresas que tomam conta do nosso transporte público e que prestam um péssimo serviço e é premiar o fracasso é premiar a mediocridade é premiar um serviço mal prestado mal avaliado que precisa ser reestruturado na minha avaliação a gente precisa quebrar esse oligopólio separando a licitação de capital da licitação de operação ou seja como se faz no mundo desenvolvido uma empresa é aquela que investe na garagem aquela que investe nos ônibus é aquela que faz o investimento de capital que corre o risco de capital outra empresa é aquela que opera a linha é aquela que é responsável pela manutenção é responsável pelo cobrador é responsável pelo motorista nesse quesito nessa competição a gente consegue ter muito mais empresas porque a necessidade de capital é muito menor e a gente consegue trazer inclusive empresas internacionais já testadas e bem avaliadas para fazer esse serviço quebrando o oligopólio que essas primeiras tem deputado só para a gente encerrar você tinha falado a gente tinha conversado aqui sobre o seu partido que vocês estão querendo lançar Sérgio Moro iria com você para esse partido novo? não, não sei nunca falei com ele sobre isso ainda é um plano muito futuro né tá bom obrigada pela entrevista a gente ouviu então aqui o pré-candidato à prefeitura de São Paulo e também deputado federal pela União Brasil Quim Cadaguiri deputado muito obrigada eu que agradeço é um prazer participar obrigada a você que nos acompanhou lembrando que essa entrevista vai ficar na íntrega no site de Veja e também no YouTube até uma próxima oportunidade tchau tchau